Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea, mais de 400 anos para ser mais precisa. Então, ei, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul, Eta Karinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Karinae como a sétima estrela mais brilhante da constelação Karina, Eta sendo a sétima letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Karinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Karinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Karinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Karinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Karinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a segunda estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Karinae foi a segunda estrela visível mais brilhante, depois de Sirius ou Sírio, a estrela do Cão Maior. E Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Karinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela, ou planeta, ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude 0 ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Karinae, é bastante fraca à vista da Terra. Mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Karinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Karinae é realmente duas estrelas. Eta Karinae A e Eta Karinae... Qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima, que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Karinae C. Explodindo em dois globos de gás incrivelmente massivos, que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Karinae é, sem dúvida, uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Karinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Karinae, porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teremos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho, é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso! Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cassiopeia deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte. Mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cassiopeia, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cassiopeia está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cassiopeia entrou em erupção maciça. Ela brilhou em duas ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cassiopeia está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cassiopeia está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cassiopeia já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgauss chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgauss é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgauss como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgauss também é chamada de Alpha-Oriones, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgauss é a estrela mais brilhante de Orion, certo? Errado! É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rígel, ou Beta-Oriones, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgauss é classificada como uma estrela variável semirregular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgauss escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgauss passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A Comunidade Mundial de Astronomia examinou atentamente a situação. E no decorrer de suas investigações, chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgauss. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgauss foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgauss também foi determinada. A estrela gigante ajetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgauss e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgauss está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão, ainda não chegamos lá com Betelgauss. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono por exemplo. Betelgauss ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgauss, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto a pessoas que querem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgauss e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a grande nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rígel, na constelação de Órion. Rígel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rígel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas. E agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rígel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rígel se tornará uma supernova, ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Mas, vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. Era o ano de 2017, quando os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de mais de 3 milhões de quilômetros por hora. Isso é quase 4 vezes mais rápido que o Sol orbita ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele leva mais de 225 milhões de anos para completar uma jornada. De qualquer forma, de volta à nossa estrela nômade. O principal problema era que ela estava se movimentando no sentido contrário ao da maioria das estrelas que viaja pelo centro da nossa galáxia. Ainda mais bizarro, consistia em um material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar que ela era composta de átomos metálicos pesados. Ao mesmo tempo, a maioria das outras é formada por elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP 40365. Estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez os cientistas acreditarem que a viajante espacial foi empurrada para fora do seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Uma supernova é a maior explosão que pode ocorrer no espaço, a de uma estrela. E isso acontece depois que mudanças irreversíveis começam no núcleo de uma delas. Supernovas podem ocorrer de duas maneiras, em sistemas estelares binários e quando há uma única estrela. As binárias são duas estrelas orbitando em torno do mesmo centro. Em algum momento, uma delas, uma anã branca muito densa, começa a roubar matéria de sua companheira. Depois de algum tempo, essa ladra acumula muita matéria, o que a faz explodir em uma supernova. Ou pode ser uma única estrela chegando ao fim da vida. Seu combustível está acabando. Mais e mais massa flui para o centro dela. No final, o núcleo fica tão pesado que não consegue suportar a própria gravidade. Após o colapso dele, uma enorme quantidade de energia é liberada em uma supernova. Mas os astrônomos ainda não conseguiram descobrir como uma dessas poderia enviar a LP 4365 pelos ares. Existem mais perguntas do que respostas. Era uma estrela companheira que foi lançada por uma onda de choque criada por uma supernova? Ou um pedaço da estrela explodida? Um novo estudo, baseado nos dados coletados, mostrou que a estrela, que é uma anã branca, continua girando lentamente em torno do seu eixo. Os astrônomos têm quase certeza de que isso significa que a LP 4365 é, de fato, apenas um pedaço de lixo espacial e não exatamente uma estrela. Essa figura errante, de alguma forma, conseguiu sobreviver a um dos eventos espaciais mais ferozes. Mas depois de tal conclusão, os pesquisadores perceberam algo incrível. Características incomuns da LP 4365 poderiam aparecer após ela testemunhar uma supernova. Mesmo que esse evento tenha acontecido com a velocidade da luz, toda a composição da estrela mudou. A maioria delas consiste principalmente de hélio e hidrogênio. Mas a LP 4365 é diferente. Contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à sua composição. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de testemunhar a supernova, a LP 4365 se tornou metálica. No momento, ela não tem seus próprios planetas. Mas o satélite transitório de pesquisas de exoplanetas da NASA, que está à procura de planetas distantes passando na frente de suas estrelas hospedeiras e escurecendo-as, notou algo curioso. A LP 4365 clareia e escurece novamente a cada 8,9 horas. Isso pode significar que pulsa, mas geralmente as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que sua superfície é irregular e, à medida que gira, as manchas solares aparecem e desaparecem de vista. E isso é uma ótima notícia, porque depois que os astrônomos descobrirem a velocidade com que gira, eles podem entender o que aconteceu com ela cerca de 5 milhões de anos atrás, durante a supernova. O exoplaneta azul brilhante HD 189733b parece calmo e estranhamente familiar. Ele não se parece com a Terra? Mas essa aparência esconde a natureza aterrorizante do planeta. Lá, os ventos sopram a 8.700 km por hora. Isso é sete vezes a velocidade do som. Mas o pior é que chove vidro lateralmente neste mundo escaldante. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas emitem raios-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um estranho fluxo de luz infravermelha que parecia vir de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz da Terra. A teoria mais plausível é que esse sinal foi provavelmente produzido por um disco de poeira ao redor dela. Mas não há evidências suficientes para confirmar essa ideia. Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar. Ele gira em torno do Sol a uma velocidade alucinante de mais de 160 mil km por hora. Isso é cerca de 96 mil km por hora mais rápido que o nosso planeta. Essa é uma das razões pelas quais um ano em Mercúrio é igual a 88 dias na Terra. Trata-se do planeta que orbita mais próximo do Sol. É por isso que se você estivesse na superfície dele durante a maior aproximação com o Sol, este pareceria mais de três vezes maior do que na Terra. O Pulsar Viúva Negra é uma estrela de nêutrons em rotação que está mastigando sua companheira, uma anã marrom leve. Quanto mais material o Pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a companheira diminua. Há um berçário estelar na constelação de Centauro. Embora este lugar seja chamado de berçário, ele é tudo menos tranquilo ou seguro. É feito de hidrogênio e estrelas recém-nascidas. Está localizado em uma nebulosa a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. Uma nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira flutuando no espaço. A intensa energia que as estrelas bebês emitem faz as nuvens de hidrogênio brilharem em um vermelho ameaçador. Essa energia é tão forte que está consumindo nuvens escuras de poeira. Os astrônomos conseguem vê-las desaparecer como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. O distante exoplaneta Gliss 436b, do tamanho de Netuno, é um paradoxo. Ele é composto por um gelo quente e escaldante e que está queimando. O planeta completa uma órbita inteira em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas dois dias. Isso significa que viaja muito perto da sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual as temperaturas ali raramente caem abaixo de 430 graus. Mas a coisa mais estranha é que ele hospeda enormes volumes de água congelada conhecida como Ice-X. E este gelo permanece sólido, apesar das temperaturas incrivelmente altas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem 318 vezes a massa da Terra. Também é duas vezes e meia mais massivo que todos os outros do Sistema Solar combinados. Mas eis um paradoxo. Se esse gigante gasoso ficasse ainda mais massivo, na verdade ficaria menor. A massa adicionada o tornaria mais denso. E isso faria com que começasse a concentrar-se em si mesmo. Os astrônomos afirmam que Júpiter pode acabar tendo quatro vezes mais massa do que agora. Mas ao mesmo tempo, seu tamanho não mudará. A galáxia DGSAT-1 é tão grande quanto a Via Láctea. Mas é quase invisível, pois suas estrelas estão espalhadas de forma muito fina. Mas o que a torna tão única é que está sozinha, ao contrário de outras desse tipo, que são geralmente encontradas em clusters. Isso pode significar que a DGSAT-1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas um bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, trata-se de um fóssil vivo real. A lua de Saturno, Ipérion, é uma das luas de aparência mais bizarra do Sistema Solar. Mas essa não é a coisa mais estranha ali. A rocha, semelhante à pedra Pommes, é marcada por inúmeras crateras. Também é carregada com eletricidade estática, que flui para o espaço. À cerca de 4 mil anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. Ele é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora, e consiste principalmente de carbono. Sua densidade é tanta que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso significa que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Ceres é o corpo espacial de maior massa no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Isso totaliza quase um terço de toda a massa de todo o cinturão. Mas, ao mesmo tempo, Ceres é o menor dos planetas anões. É o único que fica no cinturão de asteroides, e também o único que está localizado no interior do Sistema Solar. Os astrônomos às vezes chamam Júpiter de estrela fracassada. O gigante gasoso, de fato, contém muito hélio e hidrogênio. Mas sua massa não é suficiente para iniciar uma reação de fusão no núcleo. E é exatamente assim que as estrelas produzem energia. Elas fundem os átomos de hidrogênio sob extrema pressão e calor e criam hélio. No processo, também liberam luz e calor. Júpiter poderia iniciar uma reação nuclear e se tornar uma estrela apenas se tivesse 70 vezes a massa atual. O espaço é completo e assustadoramente silencioso. Isso porque no vácuo não há atmosfera, e as ondas sonoras precisam de algum meio para viajar. É por isso que mundos com atmosferas, como a Terra, são cheios de barulho. Ao contrário de seus irmãos enormes, os hipotéticos mini-buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores do que um átomo. Mesmo assim, apenas uma coisa minúscula teria a massa de mil carros sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de micro-buracos negros podem ter sido criados logo após o Big Bang. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A cada hora, o Sol envia mais energia para a Terra do que nosso planeta usa em um ano. Embora as pessoas agora estejam usando muito mais energia solar do que há uma década, ainda é apenas 0,7% do uso anual de eletricidade no mundo. Pode haver luas orbitando outras luas.